PDC de volta, agora a nossa conversa é com a professora Renata Mendonça, que é coordenadora da pós-graduação em Química aqui no Instituto de Química. Bem-vinda, professora. Muito obrigada, obrigada por falar um pouco do nosso programa. É um prazer estar aqui à disposição de vocês. Bom, primeiro eu quero falar sobre esse conceito 6 da CAPES, que o Programa de Pós-Graduação em Química tem, né? É um conceito de excelência, só duas instituições, inclusive aqui no Nordeste, possuem esse conceito de excelência. Isso, o Programa de Pós-Graduação em Química da UFRN recebeu recentemente esse conceito, ano passado. Foi um resultado de muitos anos, não é um conceito que chega da noite para o dia, nós trabalhamos bastante. Várias gestões de pró-reitoria, de direção do Instituto de Química, reitorias, colaboraram para a gente ter chegado nisso e também todos os nossos professores e estudantes colaboraram com esse conceito para a gente atingir esse grau de maturidade de um programa. Que o Programa de Excelência, ele é avaliado em várias etapas até chegar nessa classificação. Então, depois dessa classificação, a gente tem alguns recursos a mais, a gente tem verbas extras para os Programas de Excelência, nosso curso é mais reconhecido nacional e internacionalmente, então isso é sempre recebido com muita alegria no programa. É, eu sei que o programa tem nove linhas de pesquisa, que é bastante coisa, então assim, para mostrar que essa área da Química, ela realmente é bastante abrangente, eu quero saber detalhes sobre essas áreas que o programa pesquisa. Então, nós atendemos várias áreas da grande área de Química, mas nós atendemos várias áreas do conhecimento dentro da Química e principalmente a gente está antenado com as coisas que acontecem no mundo, a gente tenta atender as demandas nacionais e mundiais, né? Então, a gente tem linhas de pesquisa voltada para essa transição energética nacional, são linhas de estudo da biodiversidade para a produção de energia renovável, de bioenergia, produção de hidrogênio e também essa energia que emita menos gases de efeito estufa. E também temos estudos da nossa biodiversidade para a produção de fármacos, é uma linha bem atuante, a qual eu faço parte. Temos linhas de pesquisa na área de solução de problemas de poluentes ambientais, a gente tem uma linha que vários professores atuam em novas tecnologias para mitigar esses problemas em águas poluídas. Temos também linhas de pesquisa na área de nanotecnologia, desenvolvimento de novos materiais nanotecnológicos para nanomedicina, também alguns da indústria eletrônica, novos cristais líquidos para aplicação na indústria eletrônica. E temos diversos pesquisadores com influência nacional e internacional em várias outras áreas e nessa grande área de química. Bom, falando nisso, vou puxar aqui esse tema da internacionalização. Quero saber, professora, como está essa área de internacionalização do programa de química? Então, nossos professores têm muitas colaborações internacionais, porque foram formados muitos deles em centros internacionais de pesquisa. Então, nós temos tanto nossos alunos desenvolvendo parte dos seus trabalhos em institutos de pesquisa de outros países. Temos parcerias com vários países, na Alemanha, França, Estados Unidos, no México e também parceria na América Latina, que atraem muitos alunos para a gente. Então, nós temos muitos alunos da América Latina que vêm desenvolver trabalhos aqui com a gente. A tese, a melhor tese avaliada pela CAPES no ano de 2021 foi do PPGQ, foi uma tese premiada nacionalmente, mas a aluna era de outro país, foi uma aluna estrangeira que desenvolveu o trabalho aqui com a gente. Então, a gente está sempre tentando, novas parcerias, novos projetos, os professores mandam novos projetos ano a ano para não perder as colaborações e também ficam se atualizando, fazendo projetos e desenvolvendo pesquisas de pós-doutorado, também para não perder os contatos. Passando agora para a Central de Análises Químicas, vocês têm essa central aqui que presta serviço para vários órgãos fora da universidade, instituições públicas, privadas. Como é o trabalho da central? Hoje nós temos uma central analítica, uma central analítica multi-usuário, com todos os nossos equipamentos que são registrados no sistema. Você pode entrar via internet pelo portal da química.ofrn.br e você acessa a nossa central a todos os equipamentos que estão disponíveis e pode agendar a sua análise. E é importante que essa central foi considerada uma das melhores do Nordeste e ela compete igual com outros estados do Sul e Sudeste. Então nós temos uma central muito boa e isso nos levou também a excelência, essa central analítica que tem equipamentos de médio e grande porte, vários equipamentos de grande porte também. E atende tanto a instituições de pesquisa e ensino, do nosso região e do Brasil inteiro, como a órgãos federais que necessitam de análise que não possuem, tipo ITEP, Polícia Federal, a gente também realiza essa prestação de serviço. Maravilha, professora. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. Eu convido a comunidade a conhecer nossos laboratórios, a conhecer nossas pesquisas. Estamos de portas abertas para receber vocês. Obrigado.